Ontem, finalzinho de pedal, faltava mais ou menos uns 5km para chegar na cidade, uma descida bem puxadinha, até eu tenho um pouco de medo dela, porque ela escorrega um pouco. Eu segurei bastante tempo no freio e a hora que finalizou a descida, eu senti que meu freio continuava agarrando, continuava raspando, fazendo barulhinho, raspando ali, sem parar aquilo, deixou o papo atrás da orelha, falei, eu acho que empenou meu disco. Parei, olhei o disco, realmente tem um pontinho onde ele estava empenado, mas o barulho, o som era de metal raspando, entendeu? Aí hoje eu resolvi desmontar para poder ver, deixa eu mostrar para vocês como é que está a situação aqui. Pessoal, a hora que eu tirei a pinça, dá uma olhada na minha pastilha, esse lado de cá já está pegando na molinha, sabe aquela molinha que segura a pinça? E por sorte, gente, olha o chão, sujeito, tem que clavar isso aqui hoje, antes que minha mulher pise em mim. Nessa semana eu comprei do meu amigo Antônio Carlos, lá de São, de Matão, Matão ou São Carlos? Ah, esqueci dão de que era, acho que é Matão. Ele me vendeu um par de pastilha e eu pensava até que eu ia vender essas pastilhas e acabou que eu acabei adquirindo elas e agora eu estou vendo que eu vou precisar. Espera aí, deixa eu abrir isso daqui. Pronto. Eu adquiri dele esse par de pastilha, elas são metálicas, né? Metálicas, se você é metálicas, é metálicas mesmo. E, bom, você pode observar que ela está bem nova. Olha lá. Metal. E eu vou colocar essas pastilhas para funcionar na minha bike. Vou colocá-las no lugar das originais que estão zoadas, certo? Tem a questão do disco, né? Olha aqui o jeito que meu disco era zerado, está marcando. Olha aqui, gente. Olha isso daqui. Tem a questão de já ouvir falar e tudo mais que tem alguns discos que não se deve usar pastilha metálica, certo? Eu confesso que eu não pesquisei sobre esse meu aqui, o RT-76. Vou dar uma pesquisadinha agora. Mas eu vou montar, vai quebrando o galho esses dias. Se tiver alguma coisa que não recomende eu utilizar, aí eu dou um jeito de providenciar uma pastilha mais rápido possível para poder substituir e colocar as originais. Mas o que eu fiquei bem assim de ver foi isso aqui, porque está freando muito, entendeu? Minha bike eu estou parando com o dedinho. Vamos arrancar elas também para vocês verem. Eu já tirei elas aqui. Olha a situação disso. Olha aqui. Já está chegando no metal. E observa onde o disco passou, está vendo que marcou? Ou seja, a pinça ficou um pouquinho mais alta do que o disco nessa bike. Mas está pegando bastante da área do disco, né? Olha lá. Está pegando bastante da área dele. Mas, olha o quanto que gastou. Vamos ver a outra. Está igual, quer ver? Olha lá. Olha aqui. Dá para ver o pino nessa daqui, olha. Está vendo? Dá para ver esse pininho aqui do outro lado já, olha. Então está explicado o rock rock na minha bike. Eu vou colocar essas daqui no lugar, certo? Vou mostrar para vocês como é que ficou. Se ficou bonitinho ou não. Na hora de instalar na bike, toma atenção com essa questão aqui. De um lado tem o L, do outro lado tem o R, certo? L do lado de fora da bike. R para o lado de dentro, que seria direita e esquerda. Está joia? Deixa eu pôr de volta. A pastilha está no lugar. As duas. Por que daquela questão do L e R lá? Porque para o ar ser direcionado da forma correta para entrar dentro dela. Tem muita gente que me pergunta para que serve isso, se isso aumenta o freio ou não. Isso faz o que? Aumenta a refrigeração na pastilha, certo? E quando você tem em conjunto a pastilha e disco, a stack, não é o caso do meu. O meu não é a stack. Ela melhora a questão de recuperação do freio. O freio vai se superaquecendo. Ele começa a perder o desempenho dele. Começa a voltar o óleo quente, né? Você pode criar questões de falha do freio por conta disso. E então, essa pastilha ajuda o quê? Ela ajuda a direcionar o vento para dentro e aumentar a eficiência dele, fazendo com que ele refrigere mais rápido. Certo? Deixa eu pôr no lugar. Bom, galera. Já está no lugar então aqui. Pastilha nova, certo? Tem que tomar bastante cuidado, porque é o seguinte, meu. Esse freio aqui, eu montei faz pouco tempo nessa boy, que eu fiz sangria. Fiz sangria que as pastilhas já baixam. Aí o que acontece? A hora que você põe a pastilha nova, ela agarra. Então, o que eu até tive que fazer nesse freio aqui? Tive que abrir o sistema de óleo dele e deixar vazar um pouquinho para que se soltassem as pinças. Certinho, galera? Mas está aí, pastilha nova. Substituição. Quando você vai trocar somente as pastilhas em caso de alguns shimanos. Eu acho que todos os shimanos. Você pode fazer somente aqui por cima, não precisa tirar as pinças fora. Eu tirei porque eu queria ver como é que estava por dentro. E também, nesse caso aqui, eu tive que abrir o espaço da pinça. Então, coloca as pinças... Ah, aliás, abriu o espaço da pinça, né? Então, os pistões. Então, eu tive que colocar a pastilha velha e com a chave abri o pistão. Muito cuidado, porque se você fizer isso sem estar com alguma pastilha aqui por dentro, você pode quebrar o pistão igual eu já quebrei. Um grande abraço a todos. Valeu, fui. Ó, ficou bonito, hein? Um grande abraço a todos.